Música Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus E diga que mal te fiz Por que Tudo por favor Tudo por favor Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Oh, 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 oh Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Te peço por Deus E diga que mal te fiz Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi acupada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem nasceu com o meu coração, me fez chorar E não pede perdão, me fez saída Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora E não te esquecer, nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim, perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer, ainda te amo, e não vivo sem você. Ainda te amo, e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim, perdido e agora? Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer, ainda te amo, e não vivo sem você. 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 Poderia imaginar as voltas que o mundo daria, olha quem tá vindo me procurar. Que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco. Pra quem sabe ler o pingo. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar. Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria, olha quem tá vindo me procurar. Que ironia. E só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei, gostei e amei, que todo o mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor chorou. Alguém já me falou, que você pensa em mim. E até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei, gostei e amei, que todo o mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor. Foi de mim, nunca mais. Você, linda, como vai? Não, não posso entender. Eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando o desazul, me encontraram. Ou outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo. A mim, somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Te escrevi. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância soltar do seu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você, porque te amo. Não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino, apaixonado. E eu te preciso, desesperado. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Desce em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância soltar do seu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Os randos de azul me encontraram. Pouca eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sabendo. A mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Nascendo tempestade em copo d'água. Sou teu inimigo, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Seja só você. O que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz. Mudei minha vida. Fiz o meu mundo. Pra te fazer feliz. Tava bom demais. Tava bom demais. Tava bom demais. Aqui. Quando de repente o amor deixou a gente. Só ficou saudade. No meu coração. Tanto amor pra dar. Sem ninguém aqui Sem você pra amar Mais do nada eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu Te amou Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu Te amou Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz o meu mundo Pra te fazer feliz Trava fonte mais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Léo Magalhães Cuidado com o que fala Ou que tensa Você pode se enganar Pelas pedras do caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Tem decisão inconsequente Pode alimentar a dor Enquanto você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um do outro De amar o outro Algo como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando Toda hora Sem que é da boca pra fora Essa indiferença Fua Sei que nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar Na rua Chega de mentir Pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Ah na cara Dá pra ver No seu olhar Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um do outro Alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando Toda hora Sem que é da boca pra fora Essa indiferença Sua Sei que nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar Na rua Chega de mentir Pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Ah na cara Dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando Toda hora Sei que é na... Léo Magalhães Arrocha 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 Esconde você No fundo do meu coração Mas que eu quero evitar O tempo inteiro O tempo inteiro Eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já pertei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Retenho e sei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só vai te esconder você No fundo do meu coração Mas que eu quero evitar O tempo inteiro Eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já pertei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternho e sei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Pela fresta da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me benci Agradecia a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim O que é que eu vou fazer? De mim depois do adeus Sem ter a luz Dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que é que eu vou fazer? 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 Quando eu me sentir sozinho? Quando os meus olhos procurarem o seu Quando o corpo me sentir a sua falta? E vou dizer pro coração Se eu te perdi pra nunca mais O que é que eu vou fazer? 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 Diga mais, o que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer depois? Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga, o que faço da minha paixão? Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer depois? Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga, o que faço da minha paixão? Diga pro meu coração Diga, o que faço da minha paixão? Você abordou o meu mundo E mudou minha vida Veio não sei bem de onde Só sei que me fez amar Senti o perigo por perto Vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça e deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro lhe dar minha vida de mão beijada Diga, eu não sei como pude amar E me torna com você Eu não sei como pude amar Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro de dar minha vida de mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro de dar minha vida de mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta essa solidão Perdido sem rumo Eu não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta essa solidão Perdido sem rumo Eu não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Busque pra mim o melhor amor no mundo Que na vida real Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu próprio coração Por sua causa viveu só Mas eu crer Foi no alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Por qual motivo me fizeste traição Quando passarem Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Foste pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu próprio coração Por sua causa viveu só Mas eu crer Foi no alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quem apanha jamais esquece Como é que pode Como é que pode Ao ficarmos dois Ela me jurava Que eu era o homem Que ela desejava Contigo ideal Pra se casar com ela Frente aos convidados Me deixou na boca E me chamou de lindo De felicidade Fui dormir sorrindo E passei a noite Sonhando com ela Que desilusão Que desilusão No dia seguinte Viva o sonho morto Quando alucinado Eu a vi com o outro Num carro vermelho Vindo de um motel Que bobo eu fui Que bobo eu fui Para o casamento Eu fazia fã No momento em que Outro estava amando A quem eu levaria Em luva de Deus Que desilusão Que desilusão No dia seguinte Viva o sonho morto Quando alucinado Eu a vi com o outro Num carro vermelho Vindo de um motel Que bobo eu fui Para o casamento Eu fazia fã No momento em que Outro estava amando A quem eu levaria Em luva de Deus